Olá pessoal, vamos lá para mais um jogo E olha só esse jogo aqui, esse jogo é um dos jogos mais louco que eu queria vir na minha vida Então vamos jogar aquele hoje, tem um cara de bike ali já Uma criança atrás Com certeza isso não vai dar certo né Opa, vamos lá Opa, olha o moleque aí velho Está na frente Eu tenho que ir para lá, mas pera aí que eu quero dar uma zoada aqui primeiro cara Opa A criança está bem, a criança está bem Vamos subir aqui Tinha até um tempo ali, eu acabei perdendo Muito bom Bravo, bravo Mais um, mais um, mais Mais um Vamos lá Opa Vai ter que pegar esse checkpoint aqui ó Opa Nossa bike aqui é muito louca velho Ai ó Criança está bem Achei que tinha terminado Sai a corrente aqui Opa Tá dando tiro, velho Eu sei que vai vir chumbo grosso Eu dei uma trechada no menino Eu dei três trechadas no menino O cara tá louco, velho Não acaba isso aqui nunca Opa, tá tudo bem aqui Sai da frente Aí acabou Glória a Deus Glória a Deus Definitivamente vou te falar É muito louco esse jogo aqui Muito louco mesmo Foi uma cabeça de laranja ali, velho Opa, que que é isso? Pô, os caras metendo bala aqui, velho Opa Pô, que droga Um imbecil A árvore, a árvore Tá complicado de controlar isso É muito louco assim Vamos rapidão aqui, os caras estão metendo bala Opa, que é isso? Nossa Ó, tinha uma mina aqui, ó Tem mais mina ali, ó Opa, caramba Chega que os caras vão meter bala no mim aqui, ó Oh, caramba Acabou, acabou, não pode tirar mais não, hein Ó, os caras não perdoam não, velho Covardemente Ah, eu vou disso aqui então, ó Opa Pô, levanta aí, pô Aconteceu aqui, cara Aí, ó Vamos começar então essa bagaça aqui Vixe, nossa Nossa Opa, não Ah Ó, a primeira já era Aí, ó Caramba, hein Ó, a segunda aqui, ó Ih, coitinho do menino, velho Isto merece um prêmio Ah, já era, já era Ó, essas caixas Nossa Opa O negócio foi feio, hein, velho Tá trombando na árvore Cadê a cabra e sai logo Vixe Olha, eu perdi o menino, cara Você é vergonha na profissão Opa O menino caiu Deu uma cacetada Ô, gordinho, sai Aí, ó Muito bom, muito bom O cara é um gênio Ah, vamos continuar isso, hein Ó, dá pra escolher agora, ó Ó, tem um carro Tem esse cara aqui com skate Ah, não Aqui, não, não Esse aqui, ó Esse menininho aqui Com a outra aqui atrás Vai ser muito mais da hora Opa Olha o menino ali, velho Vamos lá, pegar a velocidade, então Tá complicado Aí, velho Olha que desgrama Pô, meio difícil controlar isso, velho Aí Aí Atrapalha Vou pegar uma embala aqui, então Ó, vamos lá pro fundo, ó Meio complicado de controlar Essa menina aqui atrás, velho Ó, agora vai A menina caiu já Tá me atrapalhando, ó Tá virando só Aí Para Aí, cara Rapaz Aí, a menina tá rodando Olha, a menina caiu, ó Essa menina vai sofrer aqui, hein Já tá, ó Já tá sofrendo Faz tempo Vou pegar um embalo feroz aqui, então Ó, quer ver não subir agora Ó, aí Olha a rosa da bicicleta, cara A menina caiu, já era É, quinta vez que ela cai A gente vai de carro agora Como? Caramba Caramba Vamos lá, então Vamos colocar a máscara nele, ó Tem a do Jason Eu acho que é o Jason Não sei Esse bicho aqui Esse pato Laranja, então Laranja da hora Não tem mais, né Mano, o que que é isso aí? Opa Eu encontro isso aqui, velho Opa, peraí, peraí, peraí Opa Ó, tô indo bem, ó É mentira Opa, opa Cai, não cai de cabeça, não Ai Focou uma perna Ai, dá pra ver tudo aqui, ó Dava É impressionante O grau de maldade que vocês têm Aí, ó Sai da frente Opa Começou esse disco de novo? Pra quê? Opa, peraí, parou, parou, parou Ai Não, sai daí Sai da frente O carro tá se montando aqui, ó Cada virada que é alguma coisa E quem disse que isso é problema meu E quem disse que isso é problema meu? Oh, my bad meat Isso aí, pessoal Esse aí o vídeo de hoje, ó O nome do jogo é Guts and Glory Eu vou ficando por aqui Até a próxima Tá isso aí Eis Em Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho